Música Música Ma, 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 ma. Pico messaggio Nell'ombra dei ricordi De quem não tem mais vissuto Tem um que semeja a você Mas não tem conhecido E só de que contamos Cê é uma semana devastante De pequeno tempo De acorciar as distâncias Dei sentidos que conservam Sua perna se cicatriz Sempre cito até agora Não é verdade o que se diz Da primeira passa d'amore Mas se ne era andato aspeto Mas se é rimasta viva Bravo Se incappola Pico L'amore qui não passa 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 Abraço, Ropi! A gitana, Luca! Boa bateria, Giapiano! Eu sou Alec! E é que já trovaram seu Facebook! Alec, Sonic, Parino! 1, 2, 3, com é? Mas o amor é que não passa 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 Obrigado.